Pra ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada esquina eu vou Achar um canto pra poder te amar Por amor Ninguém vai duvidar Que até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar Pra ganhar o seu amor Sou capaz de muito mais E as loucuras que eu fizer Não volto atrás Eu tenho um coração Pequeno pro amor Que eu posso dar Por amor Por amor Me deixe de provar Que tudo é possível Quando a gente quer amar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar Esse amor que me faz viver vai me matar Loucura demais Obrigado.